É, meus amigos, quando o assunto é nostalgia em Mortal Kombat, nós que somos fãs dessa franquia maravilhosa aí, a gente acaba pirando com muita coisa que eles criam, trazendo aqui pra esses jogos mais atuais, né? E mais uma vez eu estou aqui de volta com o conteúdo do nosso querido Char, que está trabalhando aí com o mod do Mortal Kombat 11, e criando coisas muito daoras, remetendo justamente aos clássicos, e hoje não poderia ser diferente, cara. Eu tenho que mostrar pra vocês aqui um material, um conteúdo que ele criou relacionado ao Shenzung do Mortal Kombat 3. Vocês se lembram daquele cara simpático lá com o cabelão, a pintura nos olhos, a calça amarela e tudo mais? Pois é, ele fez essa recriação no Mortal Kombat 11, a gente vai conferir todo mundo junto aqui. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, simbora para mais um videozinho desse jogo de luta maravilhoso, que estamos aí ansiosos pelo anúncio de um novo jogo. Se você está curtindo esses videos que a gente está trazendo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos videos. É uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos videos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net, pra poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos. E considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o nosso grupo de subs, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, participar de sorteios exclusivos que ainda vamos fazer aí no decorrer do ano, e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos videos. Se você não puder, só deixa aquele likezão, assiste o video até o final, e deixe um comentário sobre o tema proposto, que já ajuda demais. Então vamos lá, meus amigos. A referida skin, que eu estou citando aqui desde o início do video, no caso, né, é essa do nosso querido Shenzung. Como vocês podem ver aqui, eu peguei uma arte que foi feita, né, deste personagem, e a gente pode ver que ele tem ali os seus cabelos compridos, essa pintura nos olhos aqui também bastante característica dessa skin, o seu bigodinho ali com cavanhaque e tudo mais, e também essa peça de roupa aqui da cintura pra cima, mostrando bastante o físico do garoto, e também essas calças amarelas com a sapatilha, o adereço cinza aqui também nos antebraços e tudo mais. Muito foda. Agora, agora, vejam só a recriação que o nosso querido Char fez deste Shenzung, dessa skin, no caso, né, para o Mortal Kombat 11. Eu vou até voltar aqui pra gente poder assistir desde o início desse videozinho, e a gente para ali na parte onde ele tá mostrando a skin em detalhes pra gente poder conferir. Simbora, minha gente. Nossa Senhora, ficou da hora demais, mano. Entrada do Terminator. Olha isso, cara. Que skin mais sensacional que ele criou, ele até aproximando ali um pouquinho pra gente poder ver. Olha só, cara, esses detalhes aqui é uma coisa que eu achei foda pra caramba que ele colocou, porque além da pintura nos olhos, que é da skin dele do Mortal Kombat 3, né, a gente pode ver aqui também os próprios olhos dele negros, né, casando com essa pintura que ele tá aqui, como se fosse alguma coisa relacionada à feitiçaria, que a gente sabe que o Shenzung tem, e trazendo um ar ainda mais sombrio pro personagem, eu diria, né. E um outro detalhe legal que a gente pode reparar é que essas ombreiras aqui, por exemplo, fazem parte da skin padrão do Shenzung no Mortal Kombat 11, e ele manteve isso daqui como uma forma de estender, né, aquelas vestes que ele tem da cintura pra cima do Mortal Kombat 3, e eu acho que ficou ainda mais elegante, eu diria, né, mais estiloso pro personagem ter sido feito dessa forma, assim como o restante dos adereços, né, galera, a gente voltando aqui, ó, a gente tem as calças amarelas, aquele adereço cinza que eu comentei agora há pouco também no antebraço do personagem, e, é claro, os acessórios que ele tem, né, que a gente consegue equipar ali, a gente consegue trocar, como esse vessel de almas aqui também, e esse tomo, né, por assim dizer, que ele invoca alguns dos seus feitiços. Vamos lá, seguindo aqui pra gente poder ir vendo também mais detalhes e o gameplay. Olha só esse tomo aqui, cara, que louco. Ele adaptando as cores aqui pra cor que tá a skin, né, ficou muito bonito, ficou muito legal. A carinha do Shinsung ali, mostrando. Muito foda, cara. Nossa senhora, olha isso aqui, cara. Imaginem se a gente tivesse essa skin no Mortal Kombat 11, pra gente poder pegar, equipar ali e jogar com o Shinsung desse jeito. Olha só as oportunidades que a Netherrealm perde, meus amigos. Olha isso, cara. Tá muito bem feito, mano. Tá muito bem feito. Hum, aquele crush em blouse ali no metalzinho. Nossa, cara. Olha isso aqui, mano. Invocando ali as caveirinhas dele. A gente tem um foco maior na iluminação, pra poder destacar ainda mais, né, essa skin. Inclusive, esse é um detalhe que eu esqueci de mencionar, cara. Enquanto nessa skin original aqui, ó, essas tiras aqui que tão passando no peito dele, no abdômen e tudo mais, são de roupas mesmo. O Char, ele fez uma criação de uma forma que, aqui, não são tiras de roupa. Parece que são pinturas mesmo. Ele pintou aqui, passando no peito aqui, no abdômen e tudo mais. Ficou muito legal dessa forma também. Nossa Senhora. Tome, tome. Cara, realmente muito, muito legal. Nossa, eu vendo isso aqui, eu fico tão feliz, cara. Porque eu gosto tanto de coisa nostálgica, que faz referência aos clássicos assim, sabe? E aí, tem que ter, né? Tem que ter... Eita, nós! O Brutality ali, que faz referência ao Fatality do Mortal Kombat 2, no caso ali. E que também tem no 3, né? Que ele rouba a alma do personagem. Caraca, velho. E vê isso fazendo feito com essa skin, meus amigos. Nossa Senhora, que louco, velho. Muito louco. Ah, danado. Cara, olha só o detalhe dos olhos que eu comentei com vocês. Aqui nessa tela final, a gente consegue ver com mais nitidez, né? Porque tá mais próximo até do rosto do Shinsung. Mas esse detalhe que o Char fez dos olhos negros dessa maneira, fazendo uma correlação com essa pintura no rosto. Nossa Senhora, ficou foda demais, pessoal. Mas demais mesmo. Char tá de parabéns aí por essa criação, cara, dessa skin que ele fez. Inclusive, pessoal, antes de encerrar aqui, tá? Tem um outro vídeo no canal dele, que tá aqui embaixo no comentário fixado. Então eu até esqueci de mencionar isso aqui lá no início do vídeo. Pra vocês conferirem lá o trampo dele, se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário nessas produções que ele faz aqui, utilizando os mods do Mortal Kombat 11. Onde ele traz o Shinsung do Mortal Kombat 3, com essa skin que a gente tá vendo aqui. fazendo todos os brutalites do personagem no Mortal Kombat 11 e tudo mais. Eu só não trouxe aqui no vídeo, porque vocês sabem como é que o YouTube é com relação aí a gente fazer essas finalizações, brutalites, fatales e tudo mais por aqui, né? Então por isso que eu acabei não trazendo, poder demonstrar aqui pra vocês, mas saibam que tem, tá? Eu vou deixar o link aqui do canal dele embaixo. E aí se vocês pesquisarem lá por Mortal Kombat 3 Shinsung, vocês vão achar esse vídeo referido que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho trazendo o trabalho do Char, que digo logo, cara, é um trabalho espetacular. O cara merece todo o reconhecimento. E novamente, acessem o canal dele aí, cara. Se inscrevam lá e acompanhem esse trampo que ele tá fazendo, porque não deve ser nada fácil essas recriações que ele tem feito, entendeu? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí também, meus amigos, acerca desse videozinho. Se vocês curtiram, se vocês gostariam que essa skin tivesse no Mortal Kombat 11 e infelizmente eles não fizeram isso. Quem sabe, né, no Mortal Kombat 12 da vida, eles não se tocam com relação aos desejos dos fãs e colocam essas skins por lá também. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não fazer notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau.